Chama, hein! Uh! 14 mil, galera! Vem! Vem, vem, vem! Vamo pegar o pato, vem! Lá em casa tem um pato Doidinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Lá em casa tem um pato Doidinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar E só que ele é novante demais Não sei o que fazer Pra poder pegar Vou convidar Algum dos meus amigos Pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato 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 Uh! Pega o pato! Lá em casa tem um pato, doidinho pra dandar Só que ele é atentado, tô pensando em matar Lá em casa tem um pato, doidinho pra dandar Só que ele é atentado, tô pensando em matar Só que ele é novo até demais Não sei o que fazer pra poder pegar Vou convidar alguns dos meus amigos pra dar uma carreirinha E pegaram esse danado Pega o pato, pega o pato 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 Chama que é sucesso Oi, a galera tá dançando assim igual eu, tá? É de segundo pisano Vem, vem, pega o pato, pega o pato Beleza minha galera?